Lá do Bahia, o Tricolor vai enfrentar o Palmeiras num jogo aí de reencontros. Quarta-feira vai ser um dia de reencontro na Arena Fontenova. No banco de reservas, dois portugueses. Abel Ferreira, multicampeão pelo Palmeiras, e Renato Paiva, na primeira temporada no futebol brasileiro. Em abril de 2021, o Independiente Del Valle, comandado por Paiva, foi goleado pelo Palmeiras na fase de grupos da Taça Libertadores. 5 a 0 em São Paulo. E no jogo de volta, outra vitória do time paulista no Equador, desta vez mais modesta, 1 a 0. Foi até um jogo estranho, porque todas as oportunidades que o Palmeiras teve, fez golo. E quando a mim me dizem, perdeu com a sua identidade, não fizemos tudo mal. Fizemos muita coisa mal e vamos tristes, porque perder é perder, perder 5 a 0 não é perder 1 a 0. Mas quando tu tens a tua identidade presente, e as pessoas reconhecem isso, pá, já não perdeste tudo. Além dos técnicos, outros nomes vão se encontrar na Arena. O goleiro Marcelo Lomba, o meia-zé Rafael e o atacante Arthur, todos com passagens marcantes no Bahia, que agora defendem o Palmeiras. Do outro lado, Victor Hugo, zagueiro do Tricolor, jogará pela primeira vez contra o Alve Verde, onde atuou por cinco temporadas. Em uma partida recheada de reencontros, o Bahia bem que poderia voltar a vencer. Já são seis jogos sem vitória na Série A. A gente vem se cobrando bastante, cara, por conta dos resultados. A gente fica chateado, porque a gente tem que dar o resultado, principalmente em casa. Temos deixado a desejar alguns pontos por falhas nossas mesmo. Então, eu acho que é o momento de a gente se calar, se unir mais e buscar os triunfos em casa. Quem também poderia reencontrar a rede é Everaldo. Ele marcou somente dois gols na Série A e vive um jejum de três jogos sem balançar as redes. A Seca sobe para quatro confrontos se o jogo da Copa do Brasil contra o Santos também for levado em consideração. O problema é que o Palmeiras, vice-líder do brasileiro, tem a segunda melhor defesa da competição. Só levou oito gols em dez partidas. A equipe do Palmeiras é uma equipe muito qualificada, como todos. Acho que do brasileiro. Então, eu acho que esse é o jogo que todo mundo sonha. Eu, particularmente, sempre sonhei em jogar a Série A. Estou tendo a primeira oportunidade agora. Então, eu acho que é o jogo que todo mundo sonha. De jogar um jogo grande e entrar para a história, ganhar esses jogos. Então, para mim, fica marcado. E pode ter certeza que toda a equipe também está nesse pensamento de dar o máximo. E quem sabe buscar esses três pontos. Pois é, gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida aí que realmente está deixando o torcedor tricolor de cabelo em pé. Para nós, baianos, né? Ver os nossos clubes numa Série A é muito importante porque a gente vê outras equipes grandes. Um Palmeiras aí que está, como diz Milton Neves, né? Só tem dois placares para o Palmeiras. Ou ganha ou empata, né? Ou ganha ou ganha. É impressionante o futebol que o Palmeiras está fazendo. Com muita organização, definindo os jogos na hora que tem que definir. Virando partidas. O Bahia realmente tem um jogo dificílimo aí na próxima quarta. O jogo é jogado, né? São 11 contra 11. Mas, quarta-feira, a expectativa não é tão boa. O Palmeiras, além de toda essa campanha no ano, nos últimos anos, na verdade, o Palmeiras vem sendo, pode-se dizer, a melhor equipe do país. Mas eu acredito que, dentro de casa, o Bahia, com a força da torcida, pode ser que surpreenda, assim. Acredito um pouquinho. Vou ser sincero, porque eu acho que é um jogo muito difícil, muito difícil mesmo. Porque, além da boa fase do Palmeiras, o Bahia não vem desempenhando bom futebol. São seis jogos sem vencer no Brasileirão. Mas, somando dois da Copa do Brasil, são oito jogos sem vencer. Mas, Série A, não tem jogo fácil. Como a gente estava falando aqui agora, há pouco, nos bastidores. Depois do Palmeiras vem o Fluminense, vem o Grêmio. Então, é isso. Quem tem competência se estabelece. Se está na Série A, vai pegar time forte, tem que jogar de igual para igual e tentar somar pontos. E aí, a matéria até fala do time do Palmeiras, que é o segundo, segundo a melhor defesa. Mas deveria ter falado que é o melhor ataque. E o problema do Bahia está aí, é justamente na defesa. E o melhor ataque, o Bahia vai ter que enfrentar. É dentro de casa, é diante do seu torcedor. Quem não tem competência, leva aquilo que você acaba de falar, não se estabelece. É Série A, e é para isso que o Bahia está aí. Então, meu irmão, não tem que pensar duas vezes. Dentro de casa, a máxima da Série A, em pontos corridos, é dizer o seguinte. Dentro de casa, você tem obrigação. Eles não gostam quando usam esse termo, não. Mas é a obrigação vencer. Dentro de casa, a obrigação de vencer a do Bahia. Claro que o favorito para esse jogo é o Palmeiras. Isso aí é inevitável. O Palmeiras vem desfalcado. É bem provável que os cinco que estão servindo a seleção. Cinco não, quatro. Porque me parece que é o Piqueires, que é o único que jogou ontem. Ou a seleção só jogou ontem. Os demais vão estar jogando ainda na terça-feira à noite. E é bem provável que o Marcelo Lomba, já que a gente falou de reencontro aí, venha para assumir a titularidade, já que não vai ter o Everton. Então vai ser esse jogo cheio de motivação individual. Porque o jogador, mais uma vez, Paulinho, você sabe disso. Você tem motivação de jogar contra o ex-clube. Só espero que não tenha a lei do ex. Viu, Arthur? Viu, Zé Rafael? Não nos ajude por aí. Mas que a probabilidade do Bahia ter... Vamos botar logo na conta aí uma derrota. Se conseguir um empate, vai ser bom. A questão é a seguinte. O Bahia empatou com o Cruzeiro na última rodada. E em casa, né? Aí é aquela questão. Quando você pega a tabela de uma competição que você entra, você já analisa aqueles jogos que você pode perder pontos em casa. Como o Palmeiras, por exemplo. Isso significa que o Bahia vai perder para o Palmeiras? Não. Futebol, gente, a gente já viu o improvável. E claro, o Palmeiras tem um certo favoritismo. Mas o Bahia vai estar em casa? Pode sim tentar surpreender de alguma forma. A depender do que o Paiva vai fazer, né? Porque a gente tem que botar sempre esse parêntese. Só que aí, quando você desperdiça dois pontos contra o Cruzeiro, como aconteceu na última rodada, aí você já fica com aquela corda no pescoço. Mais um jogo em casa. Sem pontuar, o Bahia já tem oito jogos seguidos sem vencer. Só na Série A são seis, não é isso? Justamente isso. Então, assim, vem mais um. Logo essa pedreira. Ah, e depois? Depois, amigo, a sequência também é cruel. Série A de Campeonato Brasileiro não tem alívio, não. Porque até os times que estão embaixo da tabela, eles causam aí problemas, né? Tem o Palmeiras agora, depois o Fluminense, lá no Maracanã. Olha aí que coisa. Aí depois vai encarar o Grêmio, aqui na Arena Fontenove. Depois o Grêmio de novo, Copa do Brasil. Depois o Grêmio pela Copa do Brasil, bem lembrado. Depois pega o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Só que assim... Com o futebol que está jogando, até o Cuiabá é problema. Exatamente, o Cuiabá vem crescendo aí no campeonato. Depois pega o Atlântico Paranaense, lá na Arena da Baixada. Não tem jogo fácil. Não, e outra coisa, né? Esses jogos aí contra Palmeiras, Grêmio, Fluminense, principalmente agora contra o Palmeiras, pela entrevista do... Até gostei da entrevista do Rezende, né? Foi bem confiante. E com o pensamento de que pode mudar a vida dele. E é assim que tem que encarar mesmo. O atleta quer crescer. E o grupo em si tem que pensar em vencer uma partida dessa para impor respeito. Essas partidas servem para isso. Você chega para o Palmeiras e ganha, o time, o Grêmio e os outros times que vêm aí já... Opa, os caras deram uma melhorada, coisa e tal. Eu acredito muito nisso. E você também falou, Ju, sobre a questão da tabela, né? Quando você vê a tabela logo no início, quando ela é disponibilizada. E você entende assim, pô, eu tenho dois jogos seguidos dentro de casa. Aí é a minha hora de, pelo menos, sei lá como é que eu estarei na competição, é hora de desafogar. O Bahia não. O Bahia não tem personalidade para isso. Pegou uma sequência dessa que foi contra o Flamengo e o Goiás. Perdeu para o Flamengo e empatou com o Goiás. Agora vem mais uma sequência. Já perdeu para o Cruzeiro. O segundo jogo dentro de casa é esse contra o Palmeiras. E a gente não sabe o que vai acontecer. Aí, na situação dessa, é melhor que você perca um e ganhe outro. Você faz três pontos. Mas ficar capengando do jeito que o Bahia capenga dentro da competição é muito difícil. A boa notícia, Ju, só para fechar aqui o Bahia essa parte, é que o Chaves foi liberado para treinar. Não sei se é tão boa notícia, né? Mas como o Rian está suspenso, o Matheus Bahia está machucado, antes o próprio Chaves do que improvisar o Resende. Não é uma boa notícia, mas não tão boa assim. Vamos confiar que o Cicinho está melhorando também. Isso, verdade. A situação do Resende não é só técnica, né, gente? Não é. Não é só técnica. Ele é bom jogador. Desculpe, do Chaves, Resende. Desculpa, Resende. Nada a ver com o que eu estava sendo assim. Do Chaves. Não parece ser só técnica, porque até os momentos que ele entrou, ele não consegue se contagiar, se doar ali. Saiu até uma imagem essa semana que causou polêmica dele conversando com a psicóloga do clube. A gente não sabe, de fato, o que tem. Agora, que não é possível que alguém olhar o cara e falar, vale 18 milhões, e ele não conseguir jogar a bola, alguma coisa tem aí, né? Ele tem todos os predicados de bom jogador. Já mostrou isso. É um jogador novo. Jovem ainda. Jovem. Eu acho que tem algo psicológico em todo. Eu acho que ele é um jogador que pode ser muito útil, bem aproveitado, porque ele tem uma característica de um jogador de lateral, como também jogador infiltrado pelo meio, né? Então, o cara, quando tem essa característica, ele tem a qualidade de desenvolver isso dentro do campo de jogo, determinadas situações, mas ele vai ajudar a equipe. Mas, infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer com o Rezende. E aí... Chaves. Fica com o Chaves. Você me comprou. Botou o pobre do Rezende no jogo. Rezende tem que ser volantão ali, velho. Aquele volante que sai para frente, que pisa na área, que ajuda muito o ataque, que municia também. É isso que a gente precisa ver.